Hoje eu vou te contar três curiosidades sobre o Minecraft Pixelmon. O Lugia é o único Pokémon totalmente híbrido. Isso porque ele pode andar na terra, voar e nadar dentro da água, cara. Isso é muito incrível. Nas novas versões do Pixelmon, você consegue atrair os Pokémons com Harry Candy. Sim, como se ele fosse um mob comum do Minecraft. E caso você quiser provocar um Pokémon, é só você jogar uma bolinha de neve nele. Ele vai ficar furioso com você e vai tentar te desafiar. Eu duvido que você saiba de tudo. Então pode se inscrever no canal, porque...